E aí família, tudo verde com vocês, tem que tá verde né gente, depois de 4 derrotas no campeonato brasileiro voltamos a vencer um jogo ruim, mas uma vitória boa né, uma vitória top, por quê? Porque estávamos 4 jogos sem vencer e vencemos hoje dá aquele alívio né, aquela situação de ufa, graças a Deus vencemos e se aproximamos mais um pouquinho aí do Atlético Mineiro, torcer pro Atlético perder também né, mas eu queria pedir o seu apoio aqui nesse vídeo, deixando aquele like, por favor, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, assim você não perde nada aqui sobre o verdão, eu nem tive, nem gravei vídeo hoje em formação do Palmeiras, porque hoje o dia foi bem tranquilo, não teve nada pra trazer pra vocês, fiquei esperando alguma coisa, mas a gente estava esperando mesmo, era o jogo de hoje né, a gente queria saber como o Palmeiras ia se portar depois dessa semana de descanso, e por falar em descanso, o Palmeiras vai ter agora 14 dias pra descansar e pega o Flamengo no dia 11, o Palmeiras volta aí com uma bucha na mão né, o Flamengo que venceu o Santos aí por 4 a 0, a gente se preocupa por quê gente, por que que eu falei que eu estou feliz né, aliviada com a vitória do Palmeiras, mas um pouco incomodada, por quê? Porque o Palmeiras faz um jogo que a gente fica preocupado quando a gente vai pegar um adversário mais forte, é um jogo que me incomodou um pouco, por quê? Porque não é aquele jogo que o Everton fez grandes defesas, que o Atlético Mineiro sufocou, desculpa, o Atlético Paranaense sufocou o Palmeiras, né, que teve várias chances, não, não foi um jogo assim, mas foi um jogo que o Palmeiras errou muito, e nesses erros eu vi o Atlético crescendo no jogo, e o que me incomoda mais ainda é saber que a gente precisa urgentemente de um centroavante, né, é inacreditável o tanto de gols que os nossos atacantes erram gente, se é um zagueiro perdendo gol, se é um lateral perdendo gol, se é um volante perdendo gol, a gente até entende né, mas um atacante, um centroavante, o cara que tá ali, que foi contratado justamente pra fazer os gols, não conseguir finalizar e se incomoda, por quê? Porque são esses gols bobos, esses gols perdidos bobos que fazem a diferença lá na frente, graças a Deus hoje não fez, né, não fez falta, mas um jogo com um adversário mais complicado é aí que mora o problema, então pra mim o Palmeiras precisa se mexer no mercado, o Palmeiras tem pouco tempo, mas o Palmeiras ainda tem tempo, pouco, mas ainda tem tempo de ir atrás de um centroavante, por quê eu falo atrás de um centroavante? Porque eu queria, inclusive, queria ter essa oportunidade de perguntar pro Abel o porquê que o Luiz Adriano não está jogando mais, o que aconteceu? Ele não vai mais jogar pelo Palmeiras porque é inacreditável, impossível que o Luiz Adriano seja reserva do Davidson. O William, gente, o William perdeu muitas chances hoje, ele não acertou nada, teve um lance ali que ele tava impedido, eu acho que o juiz deu impedimento, mas eu achei inacreditável o gol que ele ia perder se não tivesse impedido, sabe? O centroavante não pode errar esse tipo de gol, né? O Deverson, eu sei que ele deu o passe de um gol, aí, ele deu o passe do gol do Rony, né? Mas mesmo assim é limitadão, gente, não consegue, mal consegue dominar uma bola, perde os gols, e o Deverson é aquele caso que eu já falei pra vocês que eu não me conformo de ter voltado e de estar jogando no Palmeiras. E me conformo muito menos de saber que tem o Luiz Adriano, que é um jogador que tem qualidade e que eu queria saber o motivo dele não estar atuando. Será que é porque realmente ele não quer, né? Ele realmente tá desanimado, quer sair fora. Porque o Luiz Adriano era um centroavante e agradava muito a torcida do Palmeiras, né? Como eu falei, ele tem habilidades. Além de fazer gols, eu via muito ele saindo da área, ele dando vários passes pra gols, então é inacreditável saber que ele perdeu esse espaço. E eu acho que o torcedor do Palmeiras merece uma explicação, né, gente? Bom, vamos lá falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo tempo aí. Era 17 minutos que o Palmeiras, pra mim foi a primeira, a melhor chance do Palmeiras... Não, a primeira chance do Palmeiras, na verdade, foi um chute forte que o Veiga teve ali de fora da área. E depois, logo após, saiu o gol do Luan de cabeça, uma cobrança descanteio do Veiga. E eu achei o Veiga até bem participativo no primeiro tempo hoje. O Danilo fez um gol, né, mas foi anulado porque o juiz deu falta, eu acho que foi falta ali no lance. E teve um gol também do Atlético Paranaense que foi anulado, tá? Parece que o juiz entendeu que teve uma mão ali do jogador do Atlético ali dentro da área. E por isso ele anulou esse gol, se ele não anula esse gol, né, gente? Seria 2x2. Ai, ai, ai. Enfim, mas parece, pelo lance, parece que realmente bateu na mão do jogador do Atlético. Então, assim, eu achei o Palmeiras bem no primeiro tempo ofensivamente. Criou bastante, criou até mais que o esperado. Mas, na marcação ali, o Palmeiras deixou muitos espaços e, como eu falei pra vocês no começo, foi aí que eu vi o Atlético chegando um pouquinho, levando perigo aí ao gol do Everton, né? Segundo tempo, voltou sem mudanças. Até teve uma chance desperdiçada do Willian, que foi o que eu comentei, que até o Willian, se eu não me engano, no lance o Willian tava impedido. Mas, enfim, né, só dele ter desperdiçado aquele gol, a gente já saberia que ele não faria, mesmo que não tivesse impedido. Aí, o Abel resolveu fazer algumas mudanças, colocou o Deverson, o Breno e o Rony, tirou o Willian, o Verão e o Veiga. O Verão é um caso que eu nem sei o que eu comento mais, porque péssimo. O Verão, péssimo, péssimo. Até no primeiro tempo eu vi que ele caiu lá. Falei, putz, sentiu de novo, já era, vai ficar mais seis meses fora do Palmeiras. Mas parece que não foi nada, né, porque ele voltou pro segundo tempo, mas errando tudo, não conseguia dar um passe. Enfim, não sei quando ele vai conseguir, né, atuar e voltar ao seu melhor momento, se é que isso vai acontecer. Infelizmente, porque o Verão era uma das promessas aí, né, eu vi nele uma potência de um jogador, assim como a gente vê no Wesley, assim como a gente fala do Danilo, assim como a gente falou muito do Gabriel Menino também. Infelizmente, não tá agradando muito o Verão, mas enfim. Vamos aguardar pra ver, talvez ele precise realmente de uma sequência, né. É que a torcida, às vezes, não tem paciência, e eu tiro isso por mim. Né, eu já vejo ele errando bola, já fica aqui xingando, errando o passe, eu já fico aqui xingando já, enfim. É, como eu falei, entrou o Rony, o Breno e o Deverson, né, ele encheu de atacantes aí. É, eu achei que o Palmeiras perdeu um pouquinho do meio de campo, por quê? Porque saiu o Veiga, mas deu certo, porque logo após também teve o gol do Rony. Antes do gol do Rony, teve um gol de empate do Atlético, né, um golaço, inclusive. É, eu fiquei incomodada com esse gol, porque eu vi todo mundo olhando, deixando o jogador do Atlético, é, chutar de fora da área. O Everton até tentou chegar na bola, mas não conseguiu, e foi um golaço mesmo, né. Os jogadores do Palmeiras ficaram olhando ali, o jeito que o jogador ia chutar, e torcendo pra que a bola fosse fora, mas entrou. E logo depois saiu o gol do Rony, como eu falei, um passe do Deverson, né. O Deverson até foi bem nesse passe, ele virou, viu o Rony entrando, jogou pro Rony, e o Rony fez o gol aí, é, a lei do ex, né. Além do ex, não falha, e mais uma vez, estando presente com o Rony fazendo um gol aí no seu ex-clube, né, Atlético Paranaense. Outras substituições que aconteceram foi a entrada do Patrick, do Felipe Mello, e a saída do Zé Rafael e do Dudu. Eu não achei o Dudu hoje nos seus melhores dias, né, mas o Dudu, ele tá fazendo uma função ali, ele tá fazendo mais uma função de meia pra mim, jogando mais ali perto do Veiga, né. Normalmente, a gente tava acostumado na outra passagem, na primeira passagem do Dudu aqui no Palmeiras, né, a gente tava acostumado em ver o Dudu jogando muito pelas pontas, enfim. Hoje eu vejo o Dudu mais perto ali do Veiga, procurando o jogador, dando muitos passes, enfim. Essa tá sendo a função do Dudu, mas não que eu esteja reclamando, né, porque inclusive na Libertadores o Dudu foi muito bem, a gente falou muito do Dudu, do que o Dudu jogou contra o São Paulo, mas também, assim, não que ele tenha sido péssimo hoje comparado com o Verón, né, comparado com o Willian, que perdeu vários gols, comparado com o Deverson, tá tudo certo aí pro Dudu. E é isso, gente, acho que é basicamente essa análise do jogo que eu tive, né, da visão que eu tive hoje do jogo do Palmeiras. As reclamações até parecem que o Palmeiras perdeu, né, gente? Mas, graças a Deus que ganhou, é o que eu falo pra vocês. Venceu, convenceu, a gente elogia, mas venceu e deixou aquele gostinho de que podia, mas a gente reclama por quê? Porque agora a gente vai pegar o Flamengo, que vem de grandes vitórias, né, e a gente sabe que é um time que sim vai brigar aí, mais uma vez, pelo Campeonato Brasileiro, junto com o Atlético, que é líder do Campeonato, e o Palmeiras precisa se atentar, porque se o Palmeiras quer a taça do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa fazer alguma coisa. Quando eu digo Palmeiras, eu digo diretoria do Palmeiras. Não tá certo, não tá certo, e eu questiono isso toda vez que eu vejo um anúncio de um jogador sendo contratado pelo Corinthians, né, eu fico me perguntando de onde que eles estão tirando o dinheiro, e se fosse um país sério, isso não aconteceria. Mas tantos, eu nem vou usar o Corinthians como, nem dá pra usar o Corinthians, nem dá pra comparar, né, usar o Corinthians aí, como esqueci a palavra que eu ia usar. Mas enfim, nem dá pra comparar com o Corinthians, mas eu quero dizer que vários clubes contratam de um Palmeiras dormindo no mercado. Eu acho que comparado à situação financeira de outros clubes, o Palmeiras tá até bem, né, o Palmeiras não tá ruim, assim, de grana. E a gente sabendo que agora a Crefisa vai ficar por mais três anos, tem a Leila que tá vindo, mas é ano eleitoral no Palmeiras, né. A gente já sabe que ano eleitoral no Palmeiras interfere muito, principalmente em contratações. Então, assim, a gente pede, mas eu não sei não se vai vir mais contratações aí no Palmeiras. Vamos aguardar pra ver, né, família? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe seu comentário, quero saber o que você achou dessa partida. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto amanhã aí pra gente bater um papo. Belezinha, família? Um beijo, um abraço, até mais e avante, palestra! Um beijo, um beijo, um abraço, até mais e avante e avante e avante. Obrigado.